Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás Tô dando um rolê aqui na minha antiga cidade, Guaraveta Buraqueira, mano, é foda pra dar um grau, tá ligado? Tá aí o periquito e o né Ó, os indivíduos da fanzinha Isso é um dos caras loucos, tio Isso é de urbano, tudo bagulho, mano É isso aqui, tá ligado? A cidade é mais esse trecho Nós não vi Moleque, chamando o grau pro outro que se foda Isso é louco Eles querem voltar Eles querem voltar pro fluxo O fluxo é a praça, tá ligado? O fluxo é a praça Cê é louco? Falta você pinar o chijotão aqui, mano Que ela sobe de uma vez, ela começa a arregaçar tudo O pneu nessas buraqueiras, tá ligado? Olha os cavalos, mano Vê que é doido, gusão Eles vão passar lá de novo Tudo louco Barulho de som, caralho Que a chijotão, porra Vai deixar todo mundo surdo ali Os caras vão ficar loucos Vamo passar ali na frente do centro comunitário Vamo ver Tá alto o movimento ali, ó Cê é louco, peneira funk? Cê não é de louco, bagulho E tira a mão Dá uma cortada no ar Tem que ser na descida pra cortar no ar Eita, xijotão, calma Ih, mano Chima do grau é igual se fosse uma bicicleta, véi Cê não tá louco? Cê não tá louco? Quem tá chegando aí agora Se inscreve no canal Deixa aquele like, monstro Vamo arrepiar o like, papiado Desse jeito fica todo mundo surdo Olha, buraqueiro, mano Parece que tem Marte Deixa isso aí E o retrovisor não para Tô abaixando aqui Vira aqui, ó Vira aqui, ó Eu conheço a quebrada do Betinho Morava aqui Eita, vai passar reto no bagulho Parou, 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 parou Falei, segurou Muito curto, mano Tem um quebra-mola e outro No bagulho De grau, toma e grau, mano Fala que aqui não dá para empinar, mano Tá muito buraco Vai arrebentar com o pneu da moto Se empinar ali Vou atravessar aqui dentro Aqui, olha No bagulho aqui, ó Ninguém tem de nada no bagulho, mano Ninguém tem de nada Nada Os cavalos dominando o rolê Os cavalos dominam tudo, tipo Pula, pula, pula cavalo Pula cavalo e, boi Porque os cavalos passam a perna no dono, tipo Pra você ter ideia É tão esperto que os cavalos erram Olha, ele piramai E o fluxo? Ó o fluxo O fluxo é aqui, ó O fluxo é aqui, tá ligado? Aí, mano A mina aí humana Só no corte de giro de cavalo Os caras é louco, tio Quebrar a bola Vai passar 30 vezes no mesmo lugar No mesmo vídeo Porque não é foda Não é o mesmo vídeo Agora vai passar por outro ângulo Um ângulo que vocês nunca viram De Guarabera Ah, os caras não viram, mano O bagulho, velho Era pra ir pro outro lado, caralho Ô Aqui, ó Vamos pro outro lado, mano Já passou por ali, tio Caminhão cheio de esterco em cima Tá ligado? Vamos passar por aqui, ó Não passou desse lado Nós só veio do outro lado Nosso cavalo Isso é um cavalo que bom Dá um corte, dá um corte Você é louco, mano Tem cavalo de todas as raças Louco, louco, louco As novinhas correndo Sabia quem que é O bagulho aqui de louco, hein, mano E é isso aí, galera É aqui que eu morava, tá ligado? Quando eu andava de... Estudei fumacenta Estudei fumacenta Eu morava aqui, tá ligado? Eu ralei uma vez Logo quando eu comprei ela Eu ralei a placa E, mano É isso aí Deixa aquele like monstro, tá ligado? Vou terminar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que tá aí acompanhando E até o próximo vídeo Valeu, fui!